Uma das grandes pautas da 17ª Marcha dos Prefeitos é o aumento de 2% no fundo de participação dos municípios. O tema foi debate de grande maioria dos prefeitos e presidentes de associações municipais durante a abertura da marcha nesta terça-feira. Participando da marcha pelo segundo ano, o prefeito de Curimatá, Reydan Kleber, falou sobre a expectativa para o evento. Acredito que é uma expectativa que isso deve sair agora desse mês de maio e a expectativa é que traga mais resultados para os municípios, que é o que a gente precisa. A marcha dos prefeitos também oferece aos municipalistas diversas palestras e oficinas durante os três dias de evento. Um dos palestrantes é o assessor jurídico da PPM, Valmir Falcão Sobrinho, que vai esclarecer sobre como distribuir repasses estaduais e federais, como ICMS e como melhorar a legislação federal. Além da pauta política que a CNM está trazendo para o Congresso Nacional, de aumentar 2%, de a questão dos royals do petróleo, a reformulação da lei complementar 116, que trata sobre o imposto sobre serviço. Nós temos também determinadas áreas temáticas no que se respeita à parte tributária. O que é que nós queremos? Nós queremos que haja uma reforma tributária de aumento, em primeiro lugar, de 30% do ICMS para os municípios. Segundo, nesse aumento também, que seja, em vez de ser definido lá no artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, em ser de 70% do valor agregado, que seja 50%. E os outros 50% sejam distribuídos, por exemplo, em áreas educacionais, na área da saúde, da educação, na área da cota linear, na área do ICMS ecológico. Ou seja, você pega o ICMS, que é o principal tributo do sistema tributário, e faz uma melhor divisão desse sistema para os entes federados, ou seja, os entes municipais. Além disso, nós temos que provocar o Congresso Nacional também com relação à questão dos royals do petróleo. Ou seja, precisa sair do Supremo Tribunal, precisa se levar em pauta para ser discutido, porque os municípios estão perdendo muito. Com o plenário lotado de municipalistas, a marcha contou também com a presença de grandes autoridades, como assessores à Presidência da República. Em pauta desde o ano passado, a apreciação da lei dos royals por parte do Supremo Tribunal Federal também é uma das conquistas que os gestores públicos piauienses pretendem levar para casa. O prefeito de Alto Longar, Flávio Teter, falou à TV Meio Norte sobre as mudanças positivas que a lei trará aos municípios. Então nós vimos aqui hoje todos os prefeitos do Brasil, inclusive nós do Piauí, para a gente ir lá no STF, participar da sessão, e com fé em Deus que essa lei passe para nós irmos para a independência, para nós fazermos o nosso orçamento de acordo com o recurso que entra. Porque hoje está muito difícil a crise no município, a respeito da Previdência Social, que pega o dinheiro do município, né? Então a Eletrobras, entendeu? Então várias coisas, o TRT, então várias coisas que nosso município está passando em crise, todo município do país é isso. Então essa lei vem, porque essa pauta vem para quê? Para a nossa independência de todo o município do país.